Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar Vou tratar você com força bruta, pra poder me reabilitar Pois esta vida não está sopa, e eu pergunto com que roupa Com que roupa eu vou, pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou, pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um capra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa, com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou, pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando como sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu Já estou coberto de farrapo, já estou coberto de farrapo Eu vou acabar ficando no meu terno, já virou estopa Eu nem sei mais com que roupa, com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou 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 Pro samba que você me convidou